No vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber antes de comprar o seu iPad Pro com o chip M1 agora em 2023. Será que está valendo a pena ainda comprar esse iPad que tem uma performance aí incrível, muito melhor na minha opinião do que muitos outros tablets? Vamos te falar isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece que se você gosta de vídeos de tecnologia, de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like. E lembrando que na descrição tem o link para você comprar o seu iPad Pro com o melhor preço da internet. Então dá uma olhadinha que eu sempre deixo as melhores promoções. Amazon Magazine Luiza, sempre vai ter link aí na descrição. E também tem o nosso canal de ofertas lá do Telegram. Sempre que aparece promoção a gente coloca lá os melhores preços para você comprar com segurança e preço baixo. Vamos lá para o vídeo de hoje. O iPad Pro de 12.9 polegadas foi lançado lá em 2021, mas ainda continua sendo um ótimo aparelho para você comprar agora em 2023. Ele tem a performance, a mesma performance desse carinha que está aqui atrás, que tem o chip M1. Então isso realmente chama muita atenção. Mas será que ele é para todos os públicos? Por exemplo, eu vou até já deixar um spoiler para vocês no vídeo. Eu não comprei o iPad Pro porque para o meu tipo de utilização, para quem, por exemplo, trabalha não só com edição de vídeo e também com edição de imagem. Talvez para quem trabalha com edição de foto, edição de vídeo, seja até um aparelho aí que vai entregar performance de sobra. Mas se você for ter trabalhos específicos com relação, por exemplo, a parte de escritório, que nem no meu caso, que eu presto suporte para equipamentos, aí nesse caso não tem como fugir muito do MacBook Air com chip M1 ou eu poderia ter pegado o Pro também com chip M1, M2 e etc. Mas nós vamos falar aqui do iPad Pro especificamente e falar do porquê. Ele pode ser uma boa compra para você ou não. Então ele tem 12.9 polegadas, praticamente a mesma tela que o meu MacBook Air com chip M1, que tem 13 polegadas. Ele vem aí de fábrica com o chipset, o processador Apple M1 e uma tela Liquid Retina XDR que tem como painel IPS com tecnologia mini LED. Então a gente sabe aí que essa tecnologia mini LED tem uma performance incrível. Para quem nunca viu a qualidade do iPad Pro, eu vou tentar deixar nas imagens para vocês, mas visualmente quando você pega ele na mão você vê que realmente é um aparelho diferenciado e vale super a pena para quem trabalha com desenho, quem trabalha com edição de foto. Pode ser aí um diferencial com relação a esse aparelho. Mas será que vale todo esse investimento que está envolvido em comprar o iPad Pro de 2021? Vamos falar aqui primeiramente dos Pros. Ele tem um processador insano de performance, realmente um processador incrível que vai te entregar uma excelente performance. Ele vai ter desempenho sem precedentes, tá? Mesmo agora o S8 Ultra da Samsung que tem o Snapdragon 8G2 não entrega a mesma capacidade de desempenho do M1, tá? O M1, o chip ARM realmente é incrível. A bateria é de longa duração, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso durante o vídeo. Ele tem uma tela fantástica como nós já trouxemos aqui alguns spoilers para comentar um pouquinho sobre isso. E ele já possui aí a conexão 5G, então é possível você conectar o seu tablet já na rede 5G. Agora falando um pouquinho dos contras. As câmeras, elas poderiam ser melhores com certeza, tá? Porque a gente está falando aqui, a gente sempre quando está pensando no iPad Pro, a gente tem que pensar que ele tem o nome Pro. E para isso, seria interessante ele ter câmeras melhores, embora dificilmente a gente vá utilizar câmeras aí nos iPads, né? Dos iPads, tablets no modo geral. Mas o nome Pro indica que ele deveria ser para profissionais e esse iPad específico deixa um pouquinho a desejar nesse aspecto, na minha opinião. E principalmente pelo preço absurdo praticado na venda, né? Desse aparelho, principalmente lá na loja oficial da Apple, mas como eu falo para vocês, se você mesmo assim com esses contras e prós considerar a compra, dá uma olhada nos links da descrição porque vai ter o melhor preço da internet para você comprar o seu. A tela do iPad Pro de 2021 ou iPad Pro M1 é a melhor tela que nós já vimos em um tablet. Seja ele iPad ou seja ele Samsung ou qualquer outra marca, tá? Isso na nossa opinião. Sendo assim, uma das suas principais características, se você precisa, por exemplo, ter uma tela com fidelidade de cores excepcional, o iPad Pro é uma ótima pedida. E algo que chama muita atenção e que eu gosto muito do iPad Pro é que ele tem o desempenho e um hardware de computador. Como eu falei para vocês, né? Ele vai possuir ali o mesmo chipset, o mesmo processador que o MacBook Air, por exemplo, com o chip M1. E eu já trouxe vários vídeos aqui no canal para mostrar a potência do MacBook Air com o chip M1. Significa que ele é o modelo mais poderoso da atualidade. Sendo indicado, por exemplo, para usuários que buscam uma performance monstruosa na enorme gama de aplicativos do iPadOS. Quando a gente considera, por exemplo, também o iPad, talvez para você jogar, para você desenvolver e principalmente para você que trabalha com pacote Adobe, nós temos agora o DaVinci Resolve. A Blackmagic lançou o DaVinci Resolve para iPad e sem contar todo o desempenho que o iPadOS está entregando a partir de agora, né? Na verdade, o iPadOS aos poucos está se tornando um MacOS para tablets, né? Então isso é muito interessante e muito legal de se ver nos produtos da Apple. Falando um pouquinho aqui sobre a questão das câmeras, né? Que foi até um ponto negativo que a gente falou que poderia ser melhor. Ela poderia ser melhor, mas não significa que ela é ruim, tá? Ela vai ter um desempenho ali muito parecido, por exemplo, do iPhone 12 e iPhone 11. Então a câmera do iPad Pro, ela vai captar bem os detalhes da foto e tem também uma boa definição, além disso, boas cores, até mesmo em ambientes um pouco mais escuros. Eu vou deixar alguns exemplos para você, mas seria possível, sim, você utilizar, por exemplo, o iPad Pro para tirar fotos para a rede social e etc. Lógico que ter um trambolho desse nas mãos, acredito muito que você só iria utilizar ele para tirar foto ou para gravar vídeos em um ambiente de escritório, um ambiente apropriado para isso, né? Não é que nem celular que às vezes dá para você sacar e tirar uma foto, mesmo assim é perigoso às vezes. Fazendo um teste aqui com relação à bateria do iPad Pro com chip M1, resumidamente, fazendo um teste aqui de reprodução de vídeo, fazendo um teste aqui de reprodução de vídeo, onde nós colocamos uma série para rodar continuamente, em uma hora ele gastou 7% de bateria, tá? Isso um resultado com ele fazendo a reprodução de um vídeo, uma hora ali contínua e o brilho estava em 50%, o Wi-Fi estava ligado e o Bluetooth também estava ligado, então ele gastou aí nessa 1 hora 7% de bateria, o que daria aí uma estimativa total de uso de 14 horas de tela ligada, o que é o suficiente para você ter pelo menos 2 dias longe da tomada. Se você for aí ter uma utilização de mais ou menos 8 horas de tela ligada, o que é muito difícil de você ter, a menos que você realmente trabalhe ali com o iPad, né? Porque é um aparelho grande e você vai consumir talvez só conteúdo nele ou vai trabalhar nele por algumas horas, mas daria tranquilamente nos nossos testes para você utilizar aí pelo menos 2 dias longe da tomada, tá? Um dia com certeza garantido, mas 2 dias aí longe da tomada numa utilização aí intermediária. E por isso nós dizemos sem sombra de dúvidas que o iPad Pro de 2021 é impressionante a bateria dele, sendo o suficiente para uma rotina intensa de uso, se tornando aí o tablet ideal para você que quer comprar um tablet e viaja, né? Costuma viajar muito e também trabalha longe da tomada, tá? Então esse é um ponto muito positivo desse aparelho. O iPad Pro de 2021 com 12.9 polegadas é o melhor modelo já apresentado pela Apple na nossa opinião, sendo um produto que chega para substituir, por exemplo, até mesmo um MacBook, dependendo da sua utilização. Como eu falei para vocês, para mim, ele não substitui o MacBook, porque eu preciso de um teclado a todo tempo, preciso de, eu uso algumas ferramentas de acesso remoto que não estão disponíveis no iPadOS, então por isso, para mim não vale a pena. Mas ele pode sim substituir um MacBook e existem alguns canais aqui do YouTube que já mostraram que isso é possível até mesmo para quem trabalha, né? Com rede social, tendo que se adaptar um pouquinho, né? A defender da utilização. Ele pode substituir o MacBook porque ele vem aí com o chipset, o processador de um MacBook, que é o chip M1, que entrega, na minha opinião, a melhor performance dentro de um tablet que você pode encontrar. Lembrando que ele ainda conta, por exemplo, com a tecnologia 5G. Então, para você que quer utilizar um tablet para trabalhar, o 5G se torna também uma ótima opção, porque vai ter uma boa taxa de download, uma boa taxa de upload, então se torna aí algo muito bom de você ter no seu dia a dia. Essas especificações avançadas resultam num preço bem próximo do MacBook Air com o chip M1. O iPad Pro, ele intercala um pouquinho, né? Às vezes está na casa de 8, a parte de 8 e vai até 13 mil, 14 mil, dependendo da versão. Lembrando que na descrição eu sempre vou deixar o melhor preço para você. E um outro ponto também que você tem que levar em consideração é que para você ter uma experiência de um MacBook utilizando o iPad, você precisaria gastar ainda mais comprando um mouse da Apple ou um mouse Bluetooth, mas comprando, por exemplo, para ter essa mesma experiência de você fechar o Magic Keyboard da Apple. E é muito caro, é em torno de 3 mil reais, o que faz com que o iPad se torne muito mais caro do que o MacBook Air para você ter a mesma performance. Agora, se você consegue utilizar só a tela do tablet para trabalhar, seria sim uma boa opção, não é o meu caso, por isso que eu acabo não comprando o iPad Pro. E aí, o que você acha? Você acha que o iPad Pro com chip M1 é uma boa compra para você? Não esquece de deixar para nós nos comentários que a gente gostaria muito de saber a sua opinião. E se você quiser que a gente traga mais vídeos do iPad Pro, talvez testando algum aplicativo, fazendo alguma coisa específica, não esquece de deixar para nós nos comentários, a gente sempre lê todos os comentários, e a gente pode trazer um vídeo específico que você solicitou para nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima!